Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Tá aí o xaropinho aqui de novo. Dá um salve aí, xaropinho. Tá. Rapaziada. Voltando pra caixa nova que chegaram no site. Tem essa daqui que nós já abrimos em outro vídeo que é a Samurai. Eu e o xaropinho vamos gastar 1.800 na Samurai. E viu o que nós conseguimos. 1.800, rapazinho. Samurai. O que que você acha, xaropinho, das coisas que tem dessa Samurai? O que você me diz? Qual daqui, xaropinho? Vou colocar no seu inventário. Começar aqui debaixo. Ó. Todas as opções que você tem. Prez atenção. Qual aqui? Pra você montar um inventário assim, um mapa pra você. Ó, uma aqui pode. Ou pode pegar várias. Só uma. Só uma. Seu inventário. Só uma. É a quarta ali. Essa faca? É. Ah. Acho que... Acho que eu ia pensar. Deixa eu pensar. Acho que não. Não pegar essa quarta não. Eu queria essa luva aqui, ó. Essa luva. Vou nem pra bem. Essa luva de motoqueira aqui. Ou essa faquinha rosa. Faquinha rosa vai firmar. Então, xaropinho. Vou deixar você começar do Nakal, vai. Vai com quatro tiros lento. E 41, meu amigo. E aí, galera. O que você acha? Não vai aprofitar? Não vai? Galera, lembrando. Deixa dicas aí no comentário. De que caixa você quer ver nós abrindo. Nós vamos estar lendo e... Começando a abrir as caixas que você pede também. Vamos abrir uma série aí, ó. Caixa dos inscritos. Só que embaixo. Comentário. Se quer ver cena aberta aí. Nós vamos começar. É, já começando, levamos uma. Tentar novamente. Vou de três. Três é sempre bom. E aí, xaropinho. O que você embalava? Eita, vermelhinha, às vezes é bom. Essa é bonita. De balada. Bota uma rápida. Uma rápida. Bora. Ué, ué. Seu rapo tá diferente. Fia. Iita, iita. Cheirou o fim. Oi, esse daqui. Puxa. Brilhou. Um dia. Não é a mesma da outra, não? Eu achei que era mesmo em 4 a 1 a de 160. Ah, aquela é a print stream. Ah, meu amigo. Fui ludibriado. Mas tá bom. Eu vou te dar o seu rapo. Eu vou te dar o seu rapo. Não, ela é nova. Eu vou te dar o seu rapo. 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 Tem que pegar pelo menos uma faquinha. Uma luvinha. Tem que pegar pelo menos uma faquinha. Ela gostou de mim. Bora. Fó. Vai 4 lenta. 4 lenta. uma pancadinha a certeira para ficar bonito agora meu deus e aí cinco rápida aí minha faquinha agora rápida eu vou perder o homem aí ó levar uma facada levou a facada um e facadinha tá nossa senhora ali que agora só uma faca para salvar nós mesmo depois daquela aventura ali tá vai uma letra vai vir agora faquinha vai vir ainda que eu quero tem que ver uma louca uma faca qualquer coisa aí mais ou menos que aquela vez que eu canando o que agora é o alerta e aí eu acho que não vai ser profite não aí 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 ó olha veja só veja só tem um bolinho em cima é 3 e aí 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 e não tá valendo tá valendo falta duas rápidas o homem o pai rapaz eu vou ter pra você Quem diz que a noite é escura. Tá difícil, tá difícil. É, tá fazendo uma meta. Nossa, a gente vem uma 12 já. Bota aí uma rápida e uma lenta. Uma rápida. Perceba, duality. E uma lenta. Perceba, eu gostei desse scout, hein? Pelo amor de Deus. Não sei um cara pra gostar tanto de scout igual a cara aqui. Tá bom. Bota três lenta. Três lentinhas. Três lentinhas. Pá, 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 pá. Eita. 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 Isso aqui. Eita. 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 Rapaziada. Depois de gastar mil e oitocentos dolinho na caixa samurai, escreve aí quanto você acha que deu antes de nós ir lá olhar. Escreve aí no comentário quanto que deu. Será que não tem que ter mil. 1 mil? A 1.100. 1.100. 1.100. 1.100. 1.100. 1.100. 1.100. 1.100. 1.100. 1.000. rapaziada estamos com 2 mil nós vamos terminar dando aquele tirinho sabe aonde fala pra ele de o aprimoramento o rapinho quanto você quer fala aí eu quero de 44 para 350 e quatro e vinte e cinco para quanto 350 e saber violenta ave maria 350 agora lá eu quero ainda essa segunda é para explicar que eu queria nossa igualzinho nossa rapaz vermelho nem uma coisa lá lá eu te dar um tomate então e vambora e não vai não e ave maria rapaziada não se esqueça e vou depositar use o código pongo para ganhar aquele bônus maroto de 40 por cento é isso é rapaziada tamo junto até a próxima e tchau 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 tchau